Vem a cobrança da falta, cruzamento na primeira trave, passou por todo mundo, o Gabriel Argentino de perna esquerda! Gol! Penapolense, Garrincha, chamou pra dançar, ele tem a habilidade de meter no fundo, o Cauê Caruso na cara do gol, bateu! Gol! Gabu, joga aqui, pela direita, ai, se perderam a bola, perdeu, França bateu, e o gol! Gol! O pessoal tá na frente, olha só a bola no fundo, Garrincha fez o domínio, fez a finta, bateu, e golaço! Gol! Tá bom com essa bola, fez o levantamento, saiu o goleiro, a bola tá viva, tá valendo, olha o cruzamento, o goleiro bateu a mão, e o gol! Gol! Arrisando, armou palinha, meteu no fundo, dominou, bateu, gol! Gol! Primeiro, já era do jogo, é autorizado pelo árbitro, fica ali, atento, o Felipe no meio do gol, Lucas Duarte, perna na direita, correu, bateu, já era! Gol! Vai cravar o seu nome ali no G4, e vem Taquaritinga, campo de ataque, pela esquerda, invadiu o agnadiário, chute pra trás, a bola vai entrando! Já era! Gol! Perde pro Taquaritinga por 2x0, Thales, autorizado, perna na direita, correu, bateu, já era! Histórico! O milésimo gol do Independente aqui no Pradão, Thales! Gol! O Independente diminuiu, vem de novo, com o Diego, ele que fez toda a jogada do pênalti, pro Felipe, bateu pro gol, pingou, deu rebote, a bola vai entrando! Gol, Thales, já era! Gol! Torcedores da equipe do Independente e 50 da equipe do Cato. O Taquaritinga que vem pro campo de ataque, a batida pro gol, golaço! Golaço! Gol! Vai começar um pouco mais atrás com o João Pedro, cruzamento, saiu na cara do gol, Lucas Mello na primeira batida, na segunda foi derrubado, olha a bola vai entrando! Gol! A equipe da Francana, com o Lucas Oliveira, mandou bola na área, o Bruno Henrique! Gol! Velocidade, Lucas Oliveira, na passagem do Luquinha, ele engata uma primeira, uma segunda, Luquinha vai fazer batida! Gol! Pra lá, tocou no meio, recebeu a bola novamente, olha o cruzamento, cabeceio, gol! Gol! Rápida, olha o Facundo, na direita, esticou a jogada com o Gabriel Bahia, pra cima da marcação, tentou levar no fundo, conseguiu a jogada, cruzou pelo meio de ouro, na gaveta! Gol! Gol! O motivo deles estarem na frente, vai você! Olha a bola escapada, Fernandinho invadiu a área, pintou o segundo gol do tigre, gaveta! Gol! 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 E aí